Para alguma coisa se manter em órbita, é necessário que dois parâmetros concordem entre si, a velocidade do objeto e a direção em que ele é lançado. A física pode então trabalhar a favor e podemos ter uma órbita perfeita ao redor do nosso planeta. No entanto, sair da Terra é uma tarefa que gasta muita energia, mas voltar, apesar de parecer mais fácil, pode ser tão perigoso quanto chegar ao espaço por uma série de motivos. Afinal, você precisa estar em grandes velocidades para se manter em órbita e tocar a atmosfera nessas condições pode ser assustador. Por incrível que pareça, temos imagens reais que mostram na prática como funciona a entrada atmosférica. No vídeo de hoje, vamos entender e ver a volta a partir do espaço. Para enviar um satélite ao espaço, os foguetes gastam uma quantidade descomunal de energia e, a depender da órbita, as coisas ficam ainda mais complicadas. Para entendermos como funciona o processo, vamos imaginar alguém jogando um objeto para cima. Claramente, ele vai voltar poucos segundos depois de impulsionado. Isso ocorre porque a gravidade o desacelerou e a energia potencial exercida pelo braço acabou e o objeto foi atraído de volta. No caso dos foguetes, os poderosos motores de combustível sólido ou líquido podem acelerar a carga útil para entrar vários milhares de quilômetros por hora continuamente até atingir a altitude prevista e então entrar em órbita. Mas não é só isso, o foguete também é lançado com o objetivo de ir curvando-se, numa trajetória que tende a ser horizontal. Em outras palavras, o foguete simplesmente não pode seguir sua viagem na vertical, caso contrário, ele cairia de volta quando o combustível acabasse. Chegando na altitude prevista, para deixar o objeto, satélite, sonda, cápsula, seja lá o que for, finalmente estará livre do arrasto atmosférico principal e pode orbitar o nosso planeta, conservando a velocidade dada pelos estágios do foguete. Detalhe, a órbita só se mantém aqui porque existe o equilíbrio de duas forças, a gravidade e a tendência do objeto de querer sair para o espaço. O último efeito é comumente chamado de pseudoforça centrífuga. Para manter o objeto em órbita, é essencial calcular e ajustar sua velocidade, já que a gravidade vai querer puxar o objeto para baixo, mas a velocidade orbital quer o lançar para fora da órbita, criando então um cabo de guerra gravitacional que mantém a trajetória ao redor do nosso planeta. Cada órbita também tem a sua velocidade, e geralmente, uma órbita baixa, como onde está localizada a Estação Espacial Internacional, a velocidade necessária para se manter estável fica na casa dos 28 mil km por hora. Para voltar até a Terra, por outro lado, basta desacelerar continuamente até que a altitude vai abaixando, ao ponto de tocar a atmosfera e reentrar num processo incrivelmente perigoso e veloz. Afinal de contas, quanto mais rápido você se encontra, mais arrasto atmosférico você terá e a estrutura da espaçonave pode não aguentar até a superfície. As imagens de lixo espacial reentrando na atmosfera demonstram o poder do arrasto do ar a altíssimas velocidades, quando pedaços de satélites ou de foguetes simplesmente ficam incandescentes ao ponto de quase todo o material ser vaporizado antes de chegar aqui embaixo. Mas quando uma reentrada envolve a volta de astronautas, as cápsulas tendem a receber um preparo especial. Primeiro, são equipadas com um escudo térmico capaz de resistir a altíssimas temperaturas e com um bom desempenho de dissipação de calor. Isso vai proteger o interior da cápsula, já que lá fora as temperaturas podem chegar a ser comparáveis à superfície do Sol. Além disso, elas são projetadas para serem aerodinamicamente estáveis durante a reentrada. Isso ajuda a garantir que permaneçam em uma orientação correta, minimizando o estresse na estrutura e facilitando a dissipação de calor, até que um paraquedas abre na baixa atmosfera e finaliza com pouso na terra ou no mar. E se a gente pudesse ter uma visão de fora durante uma reentrada? Bom, não precisamos imaginar ou sequer supor, porque a NASA já fez isso e as imagens são incríveis. Em um vídeo gravado durante o retorno da cápsula Orion em 2014, a NASA mostrou desde o começo da entrada atmosférica o pico de aquecimento e a abertura dos paraquedas. Entrando na atmosfera da Terra a 32 mil km por hora, a espaçonave Orion fez uma viagem pela órbita terrestre como uma forma de teste na época, ou seja, a energia não estava sendo tripulada naquela ocasião. A cápsula baixou a altitude e quando atingiu o limite da linha de Kármán, a linha imaginária que existe para separar a atmosfera do espaço, a cápsula toca uma camada de gases mais densa do nosso planeta. A altíssima velocidade causa um fenômeno muito semelhante ao que ocorre com os meteoros que vemos rasgar o céu. Basicamente, ela encontra uma resistência significativa do ar, o que gera muito calor externo devido a um fenômeno chamado compressão adiabática. Aqui, a atmosfera da Terra sofre uma compressão do ar à frente da cápsula e, quando o gás é comprimido, ele tende a aquecer. No caso da reentrada da Orion, a velocidade era tão alta naquele momento que a compressão do corpo da espaçonave com o ar gerou um calor intenso, resultando em temperaturas extremamente elevadas, na casa dos milhares de graus Celsius. O vídeo mostra muito bem a bolha de plasma sendo criada do lado de fora da janela. No entanto, ao contrário dos meteoros que muitas vezes acabam sendo vaporizados completamente no extremo processo de reentrada, a espaçonave Orion era projetada para resistir às condições extremas e garantir que a cápsula e seus ocupantes pudessem retornar com segurança até a Terra, mesmo que a missão da vez não fosse tripulada. O escudo térmico é extremamente fundamental aqui, pois é ele que protege a espaçonave do calor intenso e mantém a integridade estrutural durante a reentrada. Em outras palavras, a visão que o vídeo gravado nos dá é como se pudéssemos instalar uma câmera numa rocha espacial e lançá-la na atmosfera. De fato, uma perspectiva verdadeiramente fascinante e assustadora ao mesmo tempo, provando como a nossa atmosfera a Terra age como uma verdadeira protetora contra perigos espaciais, mas calma que ainda não acabou. Em outra cápsula, agora tripulada, o astronauta Mike Hopkins estava a bordo da Soyuz e também registrou os filamentos de plasma passando pela escotilha. Desta vez, a missão retornava da Estação Espacial Internacional e temos um ângulo totalmente diferente, mas bem rápido, da reentrada. Do lado de dentro, o astronauta sente a espaçonave tremer enquanto enfrenta essa resistência do ar e, ao mesmo tempo, do lado de fora, o plasma brilha em torno da cápsula, criando as imagens deslumbrantes que estamos vendo. Vendo essas imagens, é de fato admirável a coragem dos astronautas ao enfrentarem essas condições tão extremas. Além das visões únicas que acabamos de ver, isso só mostra como a tecnologia pode nos levar muito longe e as visões são de fato assustadoras e incríveis ao mesmo tempo. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui que é muito importante e se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão do canal e inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!